A abertura do segundo Fórum de Direito Eleitoral promovido pela OAB reuniu grandes nomes da área, como o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, e o vice, ministro Gilmar Mendes. Na abertura, a OAB Nacional destacou a necessidade da sociedade civil a se envolver no processo de superação da crise que o país atravessa. O semipresidencialismo, proposta defendida pela OAB, foi outro ponto citado pelo presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho. Tentar mudar a atual equação política do nosso país, o arranjo, ministro Dias Toffoli, desse país é uma tarefa de todos nós. Que devemos participar desse debate, como eu sempre digo, sem a pretensão de donos da verdade. Quer dizer, mas temos que apresentar propostas. Penso que é a hora de tentarmos construir, costurar uma saída para esse país, que pode ser, se não para este mandato, mas para o próximo, enfim, isso a população vai decidir, o arranjo institucional vai decidir, é sobre o semipresidencialismo, que pode ser uma forma do Brasil tentar superar esta sequência de crises institucionais que temos no Brasil. O próprio mercado internacional entende a linguagem de quedas de gabinete, ministro Dias Toffoli. Quer dizer, não é caso de diminuição das ações, de instabilidade política do país, a queda de um gabinete de primeiro-ministro. Mas o mercado não entende esta paralisia do sistema presidencial imperial que temos no Brasil, em que diante de uma crise não há uma forma de sair, quer dizer, não há uma forma de superação. O presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, fez a palestra magna de abertura do evento. Ele e o presidente nacional da OAB assinaram acordo de cooperação técnica para a implementação do processo judicial eletrônico na justiça eleitoral. Na conferência, o ministro Toffoli lembrou de casos onde a atuação da OAB foi essencial para a construção do direito eleitoral e o papel da entidade para as próximas eleições. Da responsabilidade da Ordem dos Advogados do Brasil, neste momento, de acompanhamento das campanhas eleitorais do ano que vem. A Ordem dos Advogados do Brasil provocou o Supremo Tribunal Federal. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal afastou a possibilidade das doações das campanhas políticas, dos partidos políticos por pessoas jurídicas e eu penso que isso não pode apenas e tão somente morrer nesta decisão do Supremo. É necessário, portanto, que neste primeiro teste que nós vamos ter com as eleições municipais de 2016, neste novo sistema de financiamento, que a Ordem dos Advogados do Brasil, como o fez com a Lei 9840, estabeleçam, junto com outras entidades da sociedade civil, junto com a participação do Ministério Público Eleitoral, os comitês de fiscalização dos financiamentos das campanhas eleitorais. Resgatar aquilo que foi os comitês da 9840, que denunciavam as compras de votos ocorridas, e resgatar isso com uma atividade de financiamento. Como destacou o ministro Gilmar Mendes, a dificuldade que será da justiça eleitoral. E o judiciário tem aquela situação, nós não agimos de ofício. Nós não agimos de ofício, nós temos que ser provocados. Nós temos que receber, então, a provocação para poder analisar os casos concretos. Também participaram da mesa de abertura do segundo Fórum de Direito Eleitoral, Luciana Lócio, ministra do TSE, Emanuel Campelo, conselheiro do CNJ, e Eric Wilson Pereira, presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB. Na segunda parte do evento, o foco do debate foi no financiamento de campanhas políticas e a prestação de contas do período eleitoral. Os trabalhos foram presididos por Gabriela Hollenberg, secretária da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Nacional, e teve como expositores Tarcísio Vieira, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, Fernando Neves, ex-ministro do Tribunal, e Eduardo Damian, membro da Comissão da Ordem. Transcrição e Legendas Pedro Negri